Uma das principais avenidas comerciais e residenciais em Teoflotone está parcialmente interditada. Tudo por causa de um serviço de reforma, de uma galeria. A galeria fica na Avenida Júlio Rodrigues, no bairro Marajoara. É em frente ao fórum, a um hospital e clínicas particulares. A pista afundou em novembro do ano passado, após um temporal. A recomposição será feita num trecho de cerca de 200 metros. A Avenida Júlio Rodrigues é importante ligação entre o centro e a zona sul de Teoflotone. Mas ela também é um trecho de uma rodovia estadual, a MG 342, que liga Teoflotone a Fregaspar e Ouro Verde de Minas. Daí a importância de que a obra seja realizada num regime o mais rápido possível para diminuir o impacto no tráfego. Tacirley diz que o serviço vai corrigir duas importantes galerias que tinham problemas crônicos. Aqui nós vamos recompor essa galeria que tem aqui de esgoto e de águas pluviais também. Nós vamos trocar a tubulação que hoje é de metal por manilhos de concreto, que tem mais resistência, aguenta maior peso e também tem um diâmetro maior. Então a gente vai estar abrindo aqui a Avenida Júlio Rodrigues, até as imediações do Hospital Filadélfia, e vai estar recompondo toda essa galeria existente aqui. E depois vai fazer um paisagismo em cima, dando continuidade aqui à pista de caminhada, à ciclovia que existe aqui. A empreiteira vai trabalhar em regime intensivo para entregar o serviço o mais breve possível, diz o secretário. A gente colocou no contrato, no termo de referência para contratar empresas, que quem ganhasse o certame trabalhasse em dois turnos, trabalhasse sábado, domingo, feriado, para dar celeridade à obra. Haja vista que aqui é quase na área central, tem um movimento muito grande, o Fórum de um lado, a Ordem dos Advogados do Brasil de um lado, Ministério Público atrás, um hospital aqui no meio da via. Então a gente tem que dar celeridade a essa obra, mas sem perder de vista a eficiência e a efetividade da obra. Então tem que fazer uma obra rápida, mas com qualidade. E orientação aos motoristas? A gente observa que nos primeiros dias aqui o pessoal está um pouquinho perdido. Isso, a gente começou a fazer o fechamento da via ontem, mas desde sábado, sexta-feira, a gente já começou a instalar as placas de sinalização, avisando os desvios, que a Julio Rodrigues ia estar fechada. E aqui a gente tem vários acessos, tanto para quem vem da Zona Sul indo para o centro, como para quem vem do centro também indo para a Zona Sul e indo para as cidades que estão aqui após Telflotone, que é Fregaspar, Ouro Verde. Então a gente tem as opções de vir pelo centro e passar pelo bairro Vila Progresso, pegando a Frey Sarafim. Tem a opção de passar pela João XXIII, sair na Universidade Federal dos Vais do Jequitinhon e Mucuri, também continuar o seu caminho para a Zona Sul. E tem a opção de quem chega na cidade aqui pela BR-116, pegar a Avenida Antônio Onofre, atrás da faculdade Unipark, sai no bairro Alegria, depois no bairro Filadélfia e continua o seu trajeto para a Zona Sul ou para outra cidade aqui, Limitrofe de Telflotone. O diretor do hospital divulgou um vídeo nas redes sociais para orientar os funcionários e pacientes alternativas de acesso à unidade. Vocês poderão acessar o hospital pelo bairro Laerte Lender, Morro do Cemitério, ou então pelo Alegria, passando ali por trás da Unipark, ou até mesmo ali também pela praça ali do próprio centro. Nas primeiras horas das mudanças no trânsito, alguns condutores e pedestres ficaram confusos. Segundo o secretário de Planejamento, outras cinco obras serão executadas nas próximas semanas. Temos aqui a intervenção na Avenida Luiz Boal, uma parte do Muro de Arrimo caiu, né, com a forte chuva que deu em janeiro. Então essa obra também vai estar sendo feita, né, a recomposição do Muro de Arrimo e do parapeito da ponte. Tem duas pontes na estrada da Turma 37, que dá acesso ao distrito de Pedro Vessiane. As pontes foram também danificadas com as chuvas, então foi aprovada pela Defesa Civil a recomposição dessas pontes. E tem a Rua Jota no bairro Manuel Pimenta também, que tem uma grande erosão lá, que também vai ser agora de imediato iniciada essa obra. Foram um total de 970 mil reais, quase um milhão, que foi liberado pela Defesa Civil para a gente estar fazendo essas obras de reconstrução aqui em Itaflotone. A Prefeitura busca aprovação de outras obras junto ao Governo Federal para recuperar as áreas atingidas pelas chuvas. A gente tem, né, para além dessas seis obras já aprovadas, tem mais dez obras em análise lá na Defesa Civil, no Ministério da Integração Regional. Tem obras que a gente já tem emendas captadas para serem realizadas, emendas de parlamentares parceiros aqui da cidade de Itaflotone. Tem obras que a gente vai ter que fazer com nossa equipe própria, com recursos próprios. Então a gente montou um mapa dos pontos críticos da cidade, dessas obras emblemáticas, que tem que fazer obras estruturantes para sanar o problema. Apresentamos para o prefeito e a gente está agora em busca dos recursos para estar executando essas obras. Mas a maioria delas a gente já tem recursos garantidos para estar iniciando num curto espaço de tempo.